Oi gente, estamos aí de novo com a TG Responde número 18 De novo no 18 não, estamos de novo no TG Responde, por acaso é 18 E hoje vai ser express, vocês vão relembrar os nossos velhos tempos de 3 minutos e pouco Vamos fazer 15 tá, valeu gente, toca a vinheta Começando com o original Rocket Gaze, meu nome é Marcelo Tironi, sou de Garibaldi, Rio Grande do Sul Obrigado por responder minha pergunta sobre o pino, cravo, do violão Porém, tenho um problema com o Epiphone Les Paul Standard A corda C tem uma vibração na ponte bem no saddle e não consigo tirar esse defeito Já pegou algo assim? Obrigado aí Rio Grande do Sul Então, é o seguinte, eu acho que a gente já falou sobre isso Você vai ter que tirar o saddle com muito cuidado, o saddlezinho da C, não sei se ele deve ter um araminho que segura os seus pinos Não é tão difícil, basta ter um pouquinho de habilidade só Você vai tirar o pino, vai tirar uma molinha que segura os pinos Puxa esse C, tira ele do parafuso Põe em cima de uma bancada de ferro E com um punçãozinho, um furador Põe na, ó, ele vai estar com a parte do parafuso aqui Entre, onde ele apoia na ponte, que ele vai ser um Tzinho, né Tem aqui, a corda vai aqui Aí ele desce, vai ter um encaixezinho, o parafuso vai aqui Nessa parte aqui de baixo, você vai pegar com um punção Bater bem no cantinho dele, só uma pancadinha de leve Tum, aí vem para o lado de cá Outra pancadinha bem no cantinho dele Para ele dar uma expandida, para ele ficar apoiado melhor na ponte Só isso, já aconteceu várias vezes Essa é uma das formas, né O ideal também é trocar a ponte O Anderson Humberto Meneguesso Olá mestre, tudo bem? Você já fez uma regulagem Jackson Minha Quando eu morava na Avenida Bosque da Saúde E você tinha luteria também nessa mesma avenida Atualmente essa Jackson tem o captador Spirit Single no meio Um de Marge o PAF Pro no braço Que eu acho o som fabuloso E um de Marge o Tone Zone no braço Que eu acho irritante Minha dúvida, se eu trocar esse Tone Zone por outro PAF Pro Ficando então PAF Pro braço Spirit Mail PAF Pro ponte Pode ser uma boa configuração? Desde já te agradeço Um grande abraço Anderson Meneguesso Atualmente resíduo em Barra Bonita Interreio de São Paulo Barra Bonita Já morei lá, viu Meu pai era dentista aí na cidade Pesquei muito no Rio Tete Nadei muito no Rio Atravessei o Rio de Barra Bonita Para Igarassu Treinava na Fonte Preta Eu e meu irmão Meu irmão jogava basquete lá E eu nadava muito lá Eu fui o primeiro lá de Barra Bonita A dar um salto de pirulete meia Daquele trampolim mais alto, tá? Não é para me gambar não, tá? Bom, mas então É o seguinte Precisa ver se os captadores estão na moldura Ou se estão na madeira Se estão na madeira Não vai adiantar nada você mudar os captadores Vai dar sempre um timbre meio Xunglenga Então o ideal é Mas se você acha o Tone Zone estridente O PAF é um pouquinho mais Se você está com ele lá no grave Não devia estar estridente Ele deve estar na madeira Alguma coisa deve ter ligado errado Porque o Tone Zone é médio Mas na posição de braço Ele tem um bom grave Bom, sei lá Eu acho que pode ser que seja a ligação E se ele estiver na madeira Enfim, parafusado na madeira Ele não vai ter som E não vai mudar nada Mas se você puder botar um PAF Um de ponte E um de neck Vai ser bom É melhor O Cristiano Alves diz o seguinte Olá mestre Recentemente Isso há 15 dias Comprei uma Ibanez Gen 77V Premium Troquei as cordas Afinem as oitavas Tudo direitinho Eu acho Como o mestre explica Mas reparei Que a Floyd da Ibanez Não é igual As demais que conhecia É a minha primeira As outras guitarras que tem É tudo extrato Primeiro problema Os parafusos da Floyd Que servem para baixar a mesma O que fica do lado Do misinho Ainda tem aperto O que está do lado do misão Já está no máximo O que não permite baixar mais Gosto de corda baixa E nesse momento Na 12 No traste 12 Está com 1 milímetro E na 24 com 2 milímetros Tem outra forma de baixar a corda Ou devo baixar mais Aí depois dessa tem uma Segunda dúvida aqui A Ponte Banes É a Gotouk que fabrica Dentro do parafuso Daqueles pivôs grandes Que tem aquela chave Allen Grande Dentro dele tem um outro parafuso Um parafuso pequenininho Que deve ter Você deve ter recebido Junto com o seu jogo de chaves Uma chave bem pequenininha Que você fala Aonde vai essa chave? Ela vai dentro desse parafuso Mas só que é o seguinte Não adianta você tentar Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que soltar o parafuso Não se esqueça Abaixar a alavanca Pegar a alavanca Deitar ela E virar o parafuso Do pivô Levantar ele um pouco Para ele liberar O parafuso que está lá dentro Então você faz isso É Não sei se eu estou explicando direito Mas Entenda bem Você vai dar a alavancada Você vai pegar a alavanca Abaixar Segura a alavanca embaixo Põe a chave Allen Grande no pivô E solta O pivô Um pouquinho Tipo Você levantaria a ponte Você vai levantar Para liberar o parafusinho Que está lá dentro Aí você pega a chavinha Pequenininha Vai dentro do parafuso Que tem uma chave lá dentro Solta o parafuso todo Lá dentro Ele tem que ficar Tem que ficar solto Faz isso nos dois pivôs Abaixando a alavanca E soltando o parafuso Se você pegar O parafuso e virar Com a alavanca assim Eu já falei Ele vai cortar o parafuso Você vai perder a floide Dá uma alavancada Para ela sair do Ela está assim Se abaixa a alavanca Ela fica assim Ela não consegue cortar Ela fica meio que deslizando Ela não consegue cortar Ela não faz uma Uma fresa cortando Então Levanta Abaixa a alavanca E solta o pivô um pouquinho Enfia a chavinha Pequenininha lá dentro Solta o parafuso O máximo que você puder Volta a ponte Solta ela Afina Aí quando você for Abaixar um pouquinho Dá a alavancada Dá uma viradinha Apertou Está a boa altura? Não Abaixa mais Alavanca Para baixo Tchum Tá bom Agora vai na parte de cima Que você falou que não achava Pode ser que o parafuso Estivesse segurando Porque eu vou explicar O porquê desse parafusinho Aí soltou Aí você vai pegar Vai tentar Você vai ver que vai abaixar Vai abaixar até o fim Aí você vê Ah ficou bom agora Ficou bom Ficou bom Tá Depois você Não esquece de alavancar Botar a alavanca para dentro E apertar o parafuso Até a medida que você quer Ficou boa a altura? Está melhor? Tá Aí você pega A chavinha pequenininha Vai lá dentro E trava o parafuso Que é para o parafuso Não ter jogo É uma frescura Que a Gotoi inventou Que é para não vibrar E não amortecer o som Então é indispensável Você travar com esse parafuso Então você trava o parafuso Para não ter movimento E não ficar vibrando E não amortecer a corda Caso você já estiver no mínimo Aí você tem que fazer o seguinte Você vai ter que soltar o braço Pegar uma lixa D'água Ou uma lixa de construção Aquela vermelha Uma Duzentos e cinquenta Duzentos e vinte Não sei que número Que era de construção Cortar uma tirinha Pequenininha assim De um centímetro Por três Um centímetro Por três Colocar bem no fundo Do braço Lá nos últimos Nos parafusos do braço Bem no cantinho Nos últimos parafusos Aqui do cantinho Bem pertinho do captador Põe a lixinha ali E aperta o parafuso Isso vai fazer com que O braço dê uma levantadinha Essa levantadinha Vai ser o suficiente Para você não precisar Abaixar mais Caso você já tenha Abaixado tudo Curso completo Dando continuidade Ainda ao Cristiano Alves Segundo problema A guitarra Tem vindo a desafinar Bastante Estou com zero nove Troquei de zero dez Para zero nove O que poderá estar Acontecer Está acontecer Que você já estragou O seu parafuso Excelente canal E é sempre prazeroso Ouvir quem tem Tanto conhecimento E humildade Forte abraço De Portugal Cristiano Alves De Portugal? Você acha que eu estou falando assim Por quê? Pô Eu não queria falar não Mas eu acho que você Destruiu sua alavanca Você já estragou O seu Pivô Espero que não Mas Essas características Você não deve ter dado Alavancada E apertado o parafuso Você abaixou com a ponte Na tensão máxima Ela está assim No parafuso E você pegou E abaixou E o parafuso foi descendo E foi riscando o pivô Talvez você tenha que trocar os pivôs E depois que você trocar Sempre quando você for descendo Esse parafuso Dá uma alavancada pra frente Põe a alavanca pra frente E aperta o parafuso Para não furar o parafuso O Eduardo Joab Obrigado por ter respondido Minha pergunta Abração O Eber Vieira Cara Estou ficando viciado Em assistir o Chigues Aliás Estou dando uma passeada No canal Muito bom Obrigado a você Eber Vieira O MacGyver Metzen Valeu Agora sim aprendemos O nome americano Até apertei o like E me inscrevi no canal Não faça isso Não é para entrar no canal Se nós vamos ficar com muito viu Vão querer patrocinar o nosso programa Para finalizar nosso express aqui Que a gente já fez É o banco tá gente A gente já fez a Dicas do Chigues hoje Sobrou aí nada para te gravar hoje O Rodrigo Morelli Chigues tudo bem? Aconteceu algo muito estranho comigo Eu utilizo uma caixa ativa Yamaha DBR12 É uma pedaleira Zoom G5M Ouvia um chiado e ram Que não tinha jeito de remover Mesmo minha casa tendo aterramento E a guitarra sendo blindada Descobri que o ruído Estava sendo gerado Pelo meu ventilador de teto Que tem uma bobina Minha guitarra Parecia que captava o ruído dele Arranquei o ventilador de teto E o ruído passou Quando ligo as luzes da sala Que são luz branca Também dá interferência Porque tem uns microtransformadorzinhos Mesmo eu tocando no quarto ao lado Já viu algo assim? Sim Eu já até falei a respeito disso Não só isso Às vezes o seu celular no bolso Você tocando com o celular no bolso da frente Ele fica pegando um Fica pegando uns barulhos muito loucos É o celular Você tocar perto do amplificador O captador capta o transformador do amplificador Por isso existe os Os transformadores toroidais Que dão menos barulho Eles são circulares O campo de indução magnética Dela é menor Do que os transformadores Que eram de lado Esse é redondo É diferente Dá menos ram Mas é isso aí mesmo Já aconteceu várias vezes Quem mora aqui na Paulista Os caras usam o MG E pegam rádio Só E o MG é o mais silencioso que tem Mas em especial Na Paulista Aqui em cima Ele pega rádio Coisa que não acontece aqui Que não é blindado Que não é nada Então gente Queria agradecer Hoje foi rapidinho Espero que vocês fiquem com briga De mais perguntas Que nós vamos começar a fazer assim Vamos fazer de 5 minutos Agora o programa Porque a pessoa fala Pô acabou Porque quando chega 2 horas Esse negócio não acaba mais E a mulher não aguenta mais Ó é Já falaram que a mulher não aguenta E o cara fica assim Pô meu Já estou aqui 2 horas E esse programa não acaba Meu meu Também tem hora Quando você estiver assim Tipo nesse problema Tem um botãozinho ali Quando você está lá Está mais de 40 minutos Você não está aguentando Você aperta ali O que que aperta? Stop É só dar o stop Quando ele voltar A assistir o vídeo Ele volta do ponto que ele parou Olha que legal Tem um marcador Eu não sei Mas o Pedro está falando Que é isso Então quando você estiver assim Pô Aperta o stop Para Você pode nunca mais assistir Porque você ficou Que sabe cheio mesmo De uma vez Ou volta A assistir no lugar Que você parou Porque ele fica lá esperando Não sei como Mas fica Gente É então Abração para a Bruna Para a Sandra Que pediram outra vez Para a gente mandar Um salve Para a Bruna Para a Sônia Também A Sônia Que assiste a gente Nem toca a guitarra Fica assistindo Porque ela fica vendo As palhaçadas que eu faço Eu tenho cara de palhaço Claro A Sandra que está brigando Com o marido Que ele assiste 2 horas seguidas É a Sandra que briga Com o marido A outra dia Vem um casal E falou assim Oi tudo bem Eu vim ver se é verdade Porque ele fica aqui Ele vem para cá Ficou o dia inteiro Falei não Que medo ele vem E ele é chato mesmo Sabe quem é Que eu estou falando Não vou falar nomes Nem a guitarra que usa Que foi ontem Em casa de novo Bom gente Queria agradecer vocês Espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham Aprendido alguma coisa E espero que vocês tenham aprendido Ou espero também Que vocês não tenham aprendido Espero Quem não aprendeu Vem em mim Vem em mim Que eu digo na oficina Gente valeu Obrigado Abraço para o pé Obrigado por tudo aí Valeu Até a próxima galera Até mais gente Valeu Até a próxima Acabou O que que é Que você quer fazer Você quer fazer um negócio depois Você quer sempre deixar um pouquinho Para falar Ah Deixa eu acabar com essa coca Aqui que eu não aguento mais Fazer propaganda E aí Que eu vou fazer A gente vai esconder E aí